Uma questão de saúde pública e ambiental. O descarte de medicamentos vencidos, ou que não são mais utilizados, vem se tornando um problema para a sociedade. Muitos consumidores não sabem o que fazer com os remédios e acabam descartando-os de maneira errada, jogando-os no lixo ou no vaso sanitário. Em Matão, a Vigilância Sanitária faz o recolhimento dos medicamentos vencidos. Se tiver medicamento em casa vencido, pode estar levando até a Vigilância, porque na Vigilância nós vamos estar dando o destino final. Tem uma empresa que recolhe e com isso não deixa no meio ambiente provocando danos. Ela recolhe e dá o destino final desses medicamentos. Segundo dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 10 e 28 mil toneladas de medicamentos são jogados fora pelos consumidores a cada ano, o que pode colaborar com a poluição do solo e da água, trazendo risco para o ambiente e para as pessoas. O serviço de recolhimento também é realizado por algumas redes de farmácias. É muito simples o processo, só trazer o medicamento na farmácia, todos os funcionários da farmácia estão até aptos e treinados para auxiliar nesse processo. Tem dois compartimentos, um de pomadas e comprimidos e outro de líquidos e sprays. É só trazer a embalagem, se tiver com o código de barra da embalagem, escaneá-lo. Ele já vai emitir, o código de barra dele já emite o princípio ativo do medicamento no laptop do Mediscard e já vai enviar para fazer a nota fiscal do mesmo. Escaneando é só rasgar primeiramente a embalagem e a bula, depositar no compartimento de embalagens. Se for comprimido e pomadas, tenha o compartimento separado de líquidos e sprays. E finalizou. É só fazer esse mesmo processo com cada medicamento. Caso não tenha embalagem, não tem problema nenhum também. É só apertar shift e jogo da velha três vezes. O mesmo procedimento, digita o nome do princípio ativo e faz o descarte correto. Por mês, a farmácia recolhe uma média de seis quilos de medicamentos vencidos. Para não comprometer o meio ambiente, os remédios são recolhidos e levados para incineração em local apropriado. Tem uma empresa que é parceira do nosso programa, que ela chama Bioaxis. Ela é responsável por transportar o produto, coletá-lo e dar o destino final, que seria a incineração.